Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse kit festa, tá? No caso eu não gravei para vocês mostrando passo a passo, mas eu vou explicar para vocês direitinho como que eu faço agora e como que eu fazia antigamente. Então vamos lá. Antigamente eu fazia o seguinte, eu deixava alguns kit festas já montados. Um exemplo, 2 quilos de bolo sem salgado e sem docinho, tá? É só um exemplo. Já deixava lá esse kit festa montado com o valor, já colocava os sabores que estava disponível, tudo direitinho. Só que assim, tinha vezes que dava certo, o cliente comprava aquele kit mesmo, só que algumas vezes os clientes queriam ficar alterando as coisas, queria alterar recheio, então mudava o valor do kit, alterava o valor do kit. Às vezes eles queriam tirar uma coisa, queriam acrescentar outra. Então o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi trabalhar da seguinte forma, eu vendo o salgado, eu vendo o bolo e eu vendo os docinhos. Eu tenho o valor de cada um separado, eu tenho três opções de valores de quilo de bolo, tenho o salgado e os docinhos, tenho as opções, sabores. Aí eu montei lá como se fosse um cardápio, já me falando a quantidade quantidade que eu vendo de cada item. Por exemplo, os docinhos eu vendo a partir de 50 unidades, os salgados eu vendo a partir de 100. Então eu deixei essas informações, quilo do bolo, faço a partir de um quilo. Então eu deixei todas essas informações lá e agora quem monta o kit é o próprio cliente, ele monta de acordo com a necessidade dele. Ele vai fazendo tipo por etapas, ele escolhe o recheio que ele quer, ele escolhe quantos quilos que ele quer, ele escolhe se ele quer com topo, se ele quer papel ou arroz ou se ele não quer nada disso, ele escolhe quantos docinhos ele quer, ele escolhe o sabor de docinho que ele quer, ele escolhe a quantidade de salgado que ele quer, ele escolhe os sabores de salgado, a quantidade, tudo certinho, tá? Então quem monta o próprio kit de festa é o próprio cliente. Foi a melhor forma que eu consegui de trabalhar, porque assim o cliente ele já monta do jeito que ele quer, sabe? Não precisa ficar alterando, não precisa ficar tirando isso, colocando aquilo, não precisa de nada disso, gente. O cliente já monta de acordo com a necessidade dele, tá bom? Então aqui no caso, esse kit aqui é um bolo de 2 kg, massa branca com recheio de mousse de leite ninho com pedaços de chocolate. Aqui tem 100 docinhos, no caso são 50 brigadeiros e 50 beijinhos e aqui tem 200 salgados, tá? Então esse foi o kit do meu cliente, 2 kg de bolo sem... Eita, calma aí! 2 kg de bolo, 100 docinhos e 200 salgados, é isso aí pessoal. Então ele que montou de acordo com a necessidade dele, tudo direitinho. Em relação a valores, tem gente que acha assim, ah, que quando você vai vender ou vai comprar um kit festa, o valor é diferente do que se você for comprar separado. Eu nunca vendi dessa forma, tem gente que quando vai montar um kit festa, coloca as coisas meio que em promoção, sabe? Dá um desconto, por mais que seja pequeno, dá um desconto. Eu nunca trabalhei dessa forma, pra mim é o valor tanto de um kit como dos itens separados sempre foi o mesmo, tá? Então por isso que agora deixei essa opção pro cliente, se ele quiser ele monta o próprio kit festa dele, tá bom? Porque os valores vai ser o mesmo, mesmo se eu montar um kit festa ou se o cliente montar, o valor vai ser o mesmo. Em questão de valores, gente, eu nunca fiz assim promoção só porque tava em kit festa, nem nada do tipo, tá? O valor eu sempre vendi o mesmo. Se você quiser, pra você não precisar dar um desconto, você não precisa, senão é obrigado. Tipo, por exemplo, eu não dou desconto, não faço promoção nem nada, como eu acabei de explicar pra vocês. Mas, se vocês quiserem fazer pra chamar a atenção de vocês, vocês podem fazer tanto uma promoção, né? Dar um desconto, ou você pode dar um brinde. Você pode, tipo, o cliente escolheu esse kit, você pode dar um refrigerante pra ele de brinde. Mas tudo isso é oposicional, tá, gente? É só uma sugestão aí pra você. Vocês podem fazer da mesma forma que eu. Eu vendo o mesmo valor. Se a pessoa quiser um kit, a pessoa pega um kit. Se a pessoa não quiser um kit, a pessoa não pega. Mas o valor vai ser o mesmo do que se eu fosse montar ou o cliente montando, tá bom? E aí, pessoal, o tema do bolo é esse daqui, ó. Riverdale. Eu acho que é assim que fala. É uma série, tá? Uma série pra jovens, adolescentes, tá bom? É a primeira vez que eu faço um bolo nesse tema. E as cores predominantes do tema é azul e amarelo. No caso, seria um azul mais escuro. Porém, pessoal, mesmo usando o azul royal, não pigmentou tanto, tá? Não sei porquê, mas não pigmentou tanto no corante. Mas, enfim, ficou assim, tá bom? A decoração do bolo. Fiz rosetas aqui, ó, meia lua, tá? Só na metade do bolo. E fiz o rodapé com duas fileirinhas de pitanguinha, usando o bico 22, tá? Tanto pra fazer as pitanguinhas como as rosetas, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.